Tem um artigo de revisão que foi publicado, se não me falha a memória, no ano passado, comparando alguns laboratórios, alguns esteroides apreendidos na Europa, de produção na Europa, e alguns na América Latina, a maior parte deles no Brasil e no Paraguai. E se vê algumas diferenças, se vê alguns riscos na questão de contaminação e contaminação com bactéria, com material biológico, contaminação não intencional, muitas vezes, e adulteração, tanto da questão de dosagem, de dosagem indicada no rótulo ser uma e a dosagem analisada ser outra, e de adulteração de troca de compostos, ou, por exemplo, num mix de testosterona, que seria um sustanom da vida, uma durateston, ter troca do éster, ou ter até outro fármaco lá dentro, que não são só os ésteres de testosterona. E nessa revisão, de tudo que tinha sido apreendido, eles viram que o que é produzido na América Latina tem um índice muito maior de subdosagem do que o que é produzido na Europa. Então, assim, quando a gente fala em laboratório underground, é difícil falar de qualidade, né? Porque justamente a produção clandestina não passa por um controle de qualidade. Mas a gente vê que as drogas produzidas fora, ou pelo menos essas apreendidas na Europa, os índices de dosagem, eles são mais fidedignos, ao que se indica no rótulo, e algumas até super dosadas, coisa que a gente não vê aqui, pelo menos na América Latina e de produção no Brasil. Eu imagino que produtos como, por exemplo, o Primobolan, que é um pouco mais caro, né? Eu acredito que seja mais difícil de encontrar em laboratórios clandestinos pelo valor, né? Então, às vezes, eles trocam mesmo, né? Colocam lá um propionato ou alguma coisa assim, e o cara vai empilhando testosterona, né? E no final o cara tem o resultado, né? Só que é complicado, né? Principalmente em caso de mulheres, né? Que gera virilização e tudo mais, né? Quando a gente fala em mulher, que daí vai partir para uma droga que supostamente é menos androgênica, e às vezes ela está alterada com testosterona, e a gente vê uma quantidade de colateral que não é compatível com o que ela está usando, né? Sim. E com relação não só à quantidade de miligramagem, mas à concentração, mas com relação ao produto mesmo. Qual a... No Brasil também o índice de... O que se tem ali de índice de adulteração e de contaminação beira 40%. 40%? É. Cara, é muito alto. É muito alto. É muito alto. Cara, eu acho que todo mundo, eu não sei porque tu trabalha em consultório, eu trabalho em campo, vamos dizer assim. É... Pelo menos assim, alguém já teve, ou alguém conhece alguém que já teve um abscesso, problemas com relação ao uso de esteroides clandestinos, enfim. Pô, justamente pela causa de... Pela contaminação, né? Muitas vezes o produto já é contaminado, né? É. Pela contaminação, né? Ao mesmo tempo, eu sei! Pela contaminação... Pela disadherência...